Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Ó, esse aqui é o conjunto, é hoje, pra mim é o que tá melhor conjunto que tem. Por causa do pneu do trailer, que é um eixo só, né? Esse é baixo, esse é Dodge e nós temos 12 mil e pouco pra carregar. Então, tá sendo o melhor conjunto. Aqui tá as vãzinhas pra nós carregar já, tudo aqui. Ó, ele é um eixo, ele dá minhas manutenção, igual eu já falei, né? Cês sabem. E a Dodge, ela não é tão leve, né? Mas, mas ela tem 12, nós temos 12,200 pra carregar. Então, tá de boa. Tá pra carregar duas vãs dessas e é cab chassis, né? Aí tem outra Dodge lá, que é o trailer com dois pneus atrás. Mas é mais ou menos esse aí, ó. Se você for comprar, é mais ou menos isso. Mas pode comprar qualquer caminhonete, só que tem que ser o mais leve possível. E aí E aí